Opa aí, pessoal, beleza? Aqui sou o Bazi, hoje com mais um vídeo de Código Mobile aqui no canal E dessa vez, manos, com o inicial do título, vou estar jogando com a KRM Uma arma aí que tem muita gente falando que ela tá voltando, que ela tá muito forte Então, eu resolvi tá criando uma classe pra ela e tá testando com vocês na ranqueada, beleza? A classe, como sempre, vai estar aparecendo no meio da gameplay Eu não vou falar pra vocês que é a melhor classe e tal Porque a classe de 12, vamos dizer assim, é a única arma, na verdade, que eu não sou bom, tá ligado? Eu não consigo jogar muito bem de 12, então eu não posso chegar e vocês falarem, é a melhor classe Porém, tá muito forte, eu dei uma pesquisada ali, estudei e parece ser, assim, uma das melhores classes que tem, beleza? Mas, pô, Luga, poderia mudar isso? Deixem aí comentários pra um ajudar o outro, demora aí, manos? Só vamos, tô aqui com outros pontos, deixa eu estar dando uma olhada, 7.634 pontos E vambora, cara, será que a 12 voltou, mano? Eu não tenho memórias boas com 12, não, cara Aquela época lá do campeonato, se eu não me engano, as duas 12, né? A K&M e a outra lá, que eu esqueci o nome, estavam muito roubadas Então eu não tenho muitas lembranças, não, os caras jogaram de 12, o cara não entendia nada Tomavam um tiro lá do Free Fire, os caras conseguiam me matar de 12 Então eu não tenho muitas boas lembranças, não Comentem aí pra mim, galera, se você jogava de 12, você odiava as 12 Comentem aí pra mim, vamos ver aí se tem mais gente que gosta de 12 ou odeia as 12, né? Odeia entre aspas, é claro Enfim, vambora, quero mostrar pra vocês a 12 aqui Confesso, já joguei algumas partidinhas, é claro, pra ela tá criando a classe E tá testando ela, e parece que tá muito forte realmente, hein, manos? Só vamos, molecada Let it go, manos, caí aqui no mapa Crossfire, é sacanagem, cara Lembrando, como eu disse lá no começo, velho, eu não sou bom de 12, enfim Vocês vão ver eu errando tiro pra caramba Não, não, vocês vão embora, vocês vão ver, cara, vocês vão ver Vão ver se ela tá fora, se ela tá voltando mesmo Se você irá ver, se você curte dessa classe, né, mano Eu travei a voz Ixi, Crossfire ainda, mano, ferrou Eu vim no ponto direto, sai, sai, sai Vá pro... Eita, pega Calma, puxei Tá baixo o som, mano, já que eu vou aumentar Vai fora Calma Ui, obrigado, só vou eu, mano Deixa eu dar uma internação aqui, capitão Boa Ei, não Caralho, virei pro player, mano Picaram em minhas costas Calma Caralho, ela tá matando com... Ela sempre matou com tiro, né Puxei O cara tá puxando no meu amigo aqui, mano Eita Nossa senhora, olha o tiro que eu errei Eu quero matar de meio que... De média distância pra mim ver, tá ligado Se ela tá matando com tiro Igual antes, porque antes você matava o cara de muito longe Ó, já vai mudar o respawn Spawn não Ponto O cara que você tava aqui, você matava o cara de lá Não tinha dessa, não Vá pro... Vem não, mano, gostei Tô gostando Caralho Quanto bala que ela tem no pente? Dez bala no pente Puxei Vá pro... Ah, mano Imagina eu pego o nuke Mas deixa eu aumentar o som do meu headset, capitão, galera É que tem um botãozinho que aumenta o som, tá ligado Eles viram que não tá matando de média distância ali, tá ligado Ela tá dando bem menos dano aqui A jurava que ia dar tema de eu passar Olha a visão do Luger Vai achar em mim, né Tô ligado Lapo Hum, tá matando de longe Opa Dali já no mato, tá vendo Mas mato com dois tios Eita Que isso Vai fora Mortal Vem Cadê o cara Sai Vai fora Vem que isso é 12 não Tô gostando, caralho, mano Tá forte mesmo essa porra, mano Os hostiles têm capturado o Hardpoint O Hardpoint é nosso Vapo Vapo Roubaram a minha kill Vai, Carrinho Não pode perder ainda, time Não tá nada ganho não Caralho Caralho nas minhas costas Buxei Cadê o cara Sai Vai, Carrinho Vai, Carrinho Vapo Vem pra cá Tem o cara na minha esquerda Caralho Toma Nossa, mano Bagulho tá bizarro, caralho Que porra é essa Tem dois caras vindo aqui, ó Ah, 12 Que isso, mano Aí trollou, cara Aí trollou A gente tá indo pra onde, mano Cara, aqui, ó Filha da puta Eita Cara, eu tô vendo muita gente Utilizando essa 12 também, cara Na verdade Ela tá parecendo uma ESA, pô Vou testar ela, galera Vocês querem vídeo? Ah, eita Que porra é essa, mano Esse cara não morre não, velho Cara, aqui Vem, não Tava aqui Nossa, mano O cara sobe Calma Vapo Vapo Puxei Toma É, igual antes não tá, tá ligado Antes mas tava de longe Mas fraco também não Fraco também não tá, velho Vou pegar todo mundo pelas costas Ah, filha da puta Ele teve a ideia Ele teve a mesma ideia que eu Pô, time Não vamos buscar a finalzinha não Tamo quanto? Você é louco Tô com 16 kills, mano Esquece Tá estourado Puxei Puxei Vapo Vapo Filha da Caralho Ah, mano Aí ele tá trolando, cara Vamos próximo, vamos próximo Vou mais um partido depois Que eu tô gostei Tô gostando Tô gostando Aquela movida direto aqui, mano Falei? Filha da Caralho Chegou mais O cara chegou mais aqui, ô Vapo Boa, time Pio Sai Puxa, galera Mano, essa 12 tá muito forte, cara Boa, time Segura, segura, segura Olha eu tentando matar o cara É sniper, fi Caraca, eu tô sentindo um circo e nem eu tô entendendo Boa Não, vamos mais um, galera Tá muito top, cara Você tá maluco, mano Bora mais um, bora mais um, mano Agora fire e range Vamos ver se Toma O cara aqui, ó Prope Vai fora Vai fora Mano, virei pro apreio, velho Virei pro apreio Eita, pê Você viu a movimentação que o cara fez? Tá maluco de te mandar sal pro cara aqui, rapidão? Vou achar no ponto, velho Tá de 12 também, meu guerreiro? Ah, velho Não morreu, mano Antes se mataria, hein, cara Queria falar nada Antes se mataria Agora tem que chegar muito perto, velho Meu Deus, cara Tá aqui atrás Tô perdo Tá, pô Toma Tá gostoso de jogar com ela, mano Não vou falar pra vocês Eu vou mentir pra vocês, não Tá muito top, cara Eu tô ligado que tem um cara atrás de mim Vou fingir que não vi Vem Filha da... Se matou ainda A abertura de mira dela tá top Cara, da classe, né, velho Olha isso Esse cara já tá puto comigo já Ah, mas ele matou eu Tamo quanto, tamo quanto Seis, tá bom, mano Puxei Peraí que eu ia entrar agora Entrou É, conseguiu Só porque eu falei, mano E eu tinha pulado, hein Não queria falar nada Eu tinha pulado, não era pra ter citado eu não Puxi, matou Vai fora Vá, pô Vá, pô Ganhar uns tiros muito fáceis, velho Mas eu tô jogando bem A movimentação tá em dia Dois dias sem jogar COD Por causa do... Que o computador venha Tô bem ainda, tô bem Eita Cara aqui, ó Opa, calma aí, mano Já que vocês continuam Sendo gameplay Tô aqui com a classe Como eu disse milhões de vezes Eu não tô falando que é a melhor classe Beleza Porém, vocês tão vendo aí Que tá muito forte Bom, aqui na boca eu coloquei O Supressor Vândalo Que vai deixar, é claro, sua arma silenciada Vai dar 25% De alcance e dano Vai diminuir a Dispressione Balas ao mirar E a Dispressione Balas de tiro livre E vai aumentar 10% de tempo de mira Tem também o Supressor Menolítico Porém, ele aumenta só 10% de alcance e dano E aumenta também, mano 11% de tempo de mira Já o... O que eu coloquei Ele aumenta 25% de alcance e dano E aumenta apenas 10% de tempo de mira Beleza Aqui no cano eu coloquei O cano estendido Que vai tá aumentando Ele mais 2 Se eu não me engano De bala Vai tá aumentando também Alcance e dano Capacidade do carregador Como eu disse Dispressione Balas Também vai tá diminuindo E a Dispressione Balas Ao mirar ao tiro livre Curti muito esse cano Coronha sem coronha Laser 5MW Porque como a gente A maioria das vezes ali Pelo menos Joga com a 12 Sem mirar Tá ligado Então O 5MW É melhor pra isso Beleza Já se você joga Mirando com a 12 Só atira mirando Coloca o tático Demorou E pra finalizar o cabo Eu coloquei o fita Aderente pontilhada Pra tá diminuindo Ainda mais O tempo de mira E é basicamente isso Mano Curti muito essa classe Comentem pra mim Mano Se vocês tem Outra classe Ou se eu poderia mudar Alguma coisa Comentem pra mim Que eu vou tá Deixando o coraçãozinho Beleza Agora sim Continue com o gameplay Tamo junto Tá de 12 também Nessa fase Ah mano Eu ia conseguir fugir Segura time Segura Eita pô Quase morri Que susto Esse daqui é sortudo Esse Jefferson também Tá com medo Joga bem Joga bem Esse ursinho joga Tá raidando Jogando no sério Vai fora Deu os cara Vem próximo Vem próximo Só pra assustar Eita Foi na cabeça Do cara E não morreu Finge que ninguém Viu né galera Finge que ninguém Viu Foi na cabeça Do cara E não morreu Não tem medo Deuxar não Vem assim Pá É Tem 200 Cara lá Vá Jefferson Faz comigo não Jefferson Boa Calma 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 Caraca O que tá acontecendo Perdeu Perdeu Ai Nasci longe Mano Perdeu Boa Segura Tô chegando Calma Calculado Fica nervoso Ganhamos É nossa É nossa Puta que pariu Cara Caralho Que que foi isso Mano Esses caras ficaram Putra Caralho É campeonato Valeu um milhão de dólares Um milhão de dólares Ganhamos Pô Fiquei milionário Agora Tá maluco Cara Top Mano Top Vocês viram a classe Não tô falando pra vocês Que é melhor Como eu disse Mas Se vocês têm Uma classe melhor Comentem pra mim E é isso Espero que você tenha gostado Falou Fui Tão junto Até o próximo vídeo Falou Manos